Bom dia! Como estão? Tudo bem, Dona Dionísio. Olha, Deus lhe pague pro que a senhora fez por nós. Já está tratando do caso? Que caso? Ele sabe. Oh, diacho! Ainda não! O que está esperando? Desta vez eu livrei o seu filho da prisão, mas ele está sob a minha responsabilidade. Não se esqueçam de que eu vi o tiroteio. Peraí, quem vai falar agora sou eu. Você não vai falar nada. Ué, que negócio é esse? Olha, Dona Dionísio. Infelizmente, nós estamos nas suas mãos. Mas eu peço um favor. Dá uns três ou quatro dias pra nós pensarmos, né? Nenhum dia a mais. Senão você sabe o que pode acontecer. Até logo. Mulher, por que não deixa pra mim em paz, hein? Lá vai dormir lixo. Lixo é você. Não tem capacidade pra arranjar marido. Fica tomando marido das outras. Bom, eu não sei mal o que fazer, hein? Não tem o que fazer nada. E não vai dar mais confiança pra ela. É verdade. Ache o dia eu vim a ir conversando com ela, atrás da igreja. É verdade, poluído. Quem anda atrás é porque tem interesse. Mas que interesse, mulher? Eu até fugi dela quando eu pensei que já tinha evitado, virei a esquina da igreja e tô peidando o carro na minha frente. E não faça mais isso, tá? Não faço mais, não. Pode deixar. Ô, pai. Eu acho melhor a gente dar um pulo lá na casa da mãe da Ritinha pra ver se ela esclarece alguma coisa. É porque assim a gente fica livre dessa dona Dionísia aí, dessa situação complicada. Eu também tô achando melhor ir pra lá mesmo, sabe? Vambora. Se a dona Hermirinda que mora aqui, que tá aqui perto da criminologia, não viu nada, o que que essa dona Dionísia tem pra falar? Ela deve ter os seus interesse pra tá acusando o gusto. Eu a tirei só de frente e ele morreu com um tiro nas costas. É, e depois seu revólver tá descarregado, como é que sai o tiro? E tem outro pormenor ainda, né? Se o tiro foi pra frente, como é que furou por detrás? Ai, isso está mais embrulhado e quem tá sofrendo com isso sou eu. Ai, meu Deus, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, eu vou morrer. Eu vou morrer. Não, a senhora não pode morrer agora, não. Vai, vai tentando até nós esclarear essa situação. Se a senhora viu, fala. Eu não posso pagar por um crime que eu não cometi. Se viu, fala, que é pra nós ficar sossegados, mulher. Eu não vi nada, eu não sei nada. Ai, eu vou morrer. Não vai morrer mer... nenhuma. Todo dia é polícia nessa porta. Eu não aguento mais. Vai chamar o padre, vai chamar o padre que eu quero confessar. Tá bom, não grita mais. Checa de grito. Eu vou buscar o padre, mas não tem que morrer agora, não. Mas você vai esperar. Quando o Ford morrer, eu aviso. Vamos, filho. Vamos. Você não vem? Não, pode ir que eu vou ficar com a mãe. Eu vou ficar aqui. De logo, de logo. Bom dia, Floresta. Bom dia. Você sabe que o Nho Nhozinho morreu? Não, não sabia. Então, acabou a família, porque ele era o último. É, eu recebi uma carta do oficial do cartório, na qual diz que ele deixou toda a fortuna dele pra você. Que que é isso? Ele não é nem meu parente. Mas ele sempre te quis muito bem, não é? É, isso é. Passa depois lá em casa que eu te entrego a carta, está bom? Tá certo. Até logo. Até logo. Oi, rapaz. Eu era pra ter vindo ontem aqui, mas não deu tempo. A dona Armelinda está muito ruim, passando o mar e está querendo morrer. O senhor precisa ir lá pra confessar, Elton. Uai, mas se o negócio for eu, a tua mulher já morreu. Morreu coisa nenhuma. Você não sabe o trato que eu fiz com a mulher. Eu falei pra ela não morrer enquanto não avisar. Mas ainda esses dias ela esteve se confessando. Ah, eu não sei. Então ela pega uma barbeiragem lá e está querendo contar pro senhor. Mas, tá bem. Então eu vou até lá. Tá. Você vai ficar com ele ou vai pra lá? Eu vou pra lá. Eu vou. Até logo, seu padre. Até logo. Vamos lá. O que foi? Alguma novidade? Estou aborrecidíssimo com a senhora. Ah, eu não sei por que motivo. Não foi a senhora que soltou o Augusto? Foi. E daí? Eu é que sou advogado. A senhora está me prejudicando. Prejudicando por quê? Pensou em tirar dinheiro daquele miserável? Claro. Tomo de todos os que procuram os meus trabalhos. Não seja ridículo. Onde estão os papéis do poluído? Ele já assinou? Com isso o senhor deveria se preocupar. Não estão prontos ainda. Estão preparando. Quando estiverem prontos, eu aviso. Vá trabalhar e não perca tempo com coisas sem importância. Como vai, meu bom amigo? Oh, mais ou menos. Como ficou o caso do seu filho? Ah, ele já saiu da cadeia. O meu negócio não está bom, não. Não se desespere. Tenha calma e tudo sairá bem. Tenha calma. O padre também falou para mim rezar. É porque vocês dois não conhecem a dona Dionísia. Você é bom, poluído. Isso atrairá coisas boas para você. É porque cadê o cebão mesmo? É que eu estou levando chumbo toda hora, sabe? Bom, você vai subir para o céu hoje? Não. Não vai, né? Então depois nós se encontra aí que eu tenho muita coisa para nós conversar, viu? Até logo. Até logo. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ah, despoja que a gente confesse e dê o corpo ficar mais aliviando. Bom padre, agora que o senhor sabe tudo, pelo amor de Deus, me entregue para o delegado. Não, dona Almerinda. O que a senhora confessou não posso revelar a ninguém. Não esqueça que a senhora fez uma confissão para Deus. Pai, fui eu que batei. O senhor precisa falar para livrar meu gerro da cadeia. Não, isso não é possível. A senhora mesmo é quem deve falar. Até logo. Então, você não quer receber a herança? É a primeira vez que eu vejo uma pessoa recusar dinheiro. Vou escrever, comunicando a sua desistência. Não é que eu não quero dinheiro. É que eu estou com medo de ser alguma embrulhada, né? Que embrulhada? Meio ofício. Não adianta nada. Eu não sei ler. Nesse caso, leve o doutor Vieira, que ele vai lhe explicar melhor. Eu e naquele advogado? Mas nunca. E outra vez que eu vou estar lá, eu quebro a cara dele. Quando se trata de receber dinheiro, deixa-se as brigas de lado? Agora eu vou para casa, vou lavar o pé, vou dormir e amanhã eu vou lá. Mas está chovendo muito. Você não pode sair agora. Pode até ficar doente. E logo hoje que eu fiz uma esfregação de remédio quente no peito. Eu passei óleo de sucuri. É mais uma razão para você não sair. Engraçado. Eu nunca esqueço do guarda-chuva. Hoje eu fui esquecer. A senhora não tem um para me emprestar? Uma capa? Não tenho. Também? Não tem nada nessa casa? Fique aqui. Assim se sentirá bem protegido. Não, eu não posso ficar. 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 Eu não posso ficar. Outro. Tá louco? Está caindo um relâmpago lá fora. Olha, eu vou sentar nessa cadeira, esperar a chuva passar e depois eu vou embora. Em vez de você ficar sentado aí, por que você não vai sentar lá no quarto? Lá tem uma boa cama, você pode dormir, você pode deitar, ficar completamente à vontade. Depois que o temporal passar, você vai embora. Ninguém vai incomodá-lo. Vai dormir, mulher. Vai dormir. Eu vou passar a noite sentado nessa cadeira. Não seja teimoso, poluído. Venha. Eu não vou permitir que você saia com este temporal. E eu não posso ficar aqui, porque eu tenho a mulher que é minha esperando ela em casa. Mas eu não vou deixar você sair. Hoje você vai passar a noite aqui. O quarto é este. Fique à vontade. Eu agora vou dormir. Se você precisar de alguma coisa, é só chamar. Fique à vontade. Fique à vontade. Amém. 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 Meu amor. Meu amor. Meu amor. Meu amor. Me chamará. Eu quero você em ti. Corpo e aonde. Vem, meu amor. Pei, meu amor, pei, meu amor, pei, meu amor, pei, meu amor. É de manhã, vou trabalhar.